Então, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui de O Projeto de Vida, do 2D, irmã Charlita. Nessa aula em específico aqui. Ela não vai ter slide, né? Não vai ter PDF, não vai ter nada, porque eu terminei o livro didático do primeiro e do segundo bemestre. Essa aula aqui não é bem extra, mas ela funciona como extra também. Ela é uma espécie de compósito Z. Então, material pedagógico criado por mim mesmo, pode ser assim. Criado no sentido de eu vou elaborar a aula sozinho aqui, falando um pouco sobre a vida e a experiência de vida, né? O que uma vida, o que significa viver? O que significa crescer? Virar adulto? E como é que as coisas são organizadas de maneira mais ou menos aberta, assim? Falando um pouco sobre essas coisas, né? Sobre esse assunto em geral. Então, ela não tem lastro de materialidade, não tem nada de coisa de socioemocional ou características como perseverança, resiliência. Não tem essas pegadas aí de cuidar da psicologia do aluno. Na verdade, eu vou destruir um pouco a psicologia por tabela, porque eu vou falar a verdade. Primeira coisa que você tem que saber quando você se identifica com uma pessoa, assim, já tem um nome, já tem uma nacionalidade, já tem uma posse de um ego. O que é um ego, né? Primeiramente. É algo que você defende como identidade. Por exemplo, gostos, costumes, valores, moral, intelecto, conhecimento, é um ego, faz parte do seu ego. Autoconhecimento, principalmente autoconsciência. Então, você tem essas características de reflexão onde você se vê como uma identidade fronteriça. E o mundo é o mundo e eu sou eu. E você ganha um nome. E esse nome te dignifica como uma estrutura identitária. Uma estrutura que se enxerga a si mesmo, né? Enxerga a si mesmo como alguém único. Ou digno. Ou... sei lá. Algo próximo a esse tipo de conceito. Então, você ganha também, junto a isso, uma existência social humana. Essa existência social humana é a fronteira com os semelhantes. Os semelhantes são aqueles que são humanos também, é claro, né? E nisso você não ganha apenas um nome. Você ganha todo um destino. Por que eu digo um destino também, né? Porque é o seguinte, digamos, faça a seguinte imaginação, né? Digamos que você nasça, ou brote, ou caia de paraquedas em infância, como um bebê, numa civilização, no caso, não humana, mas completamente tradicional de um outro modo. Se ela não é humana, você não vai ter todos os trajeitos naturais do humano, né? Não vai ter a forma, ou a linguagem, o conhecimento. Você vai ser outra civilização. Então, nessa outra civilização, que não tem o mesmo paradigma humano, você vai se destacar. Por exemplo, podemos usar aqueles exemplos bizarros que acontecem de vez em quando, que é surreal, mas acontece, de um ser humano cair nas mãos de uma comunidade de chimpanzés, uma comunidade de gorilas, uma comunidade de lobos, às vezes. E ficar nessa matilha sendo alimentado e cuidado por esses animais. O mogli, o Tarzan, coisa assim. Então, qual é a vida do indivíduo que não tem esse lastro, digamos, de cultura humana, de aprendizado humano? Essa é a pergunta que eu faço. Por que eu faço essa pergunta? Se alguém que você encontrar numa matilha de lobos, numa coletividade de primatas avançados, ou qualquer outro tipo de ser vivo que, por acaso, cuide e faça a criança, por um milagre, sobreviver? Essa criança não é um ser humano. Essa criança é igual a eles. Ela tem a forma de ser humano, mas o conteúdo não é um conteúdo humano. Contudo, o que eu falo é a personalidade, o ego, ele não sabe que ele tem nome, ele não sabe que ele tem... Ele até só pode saber que ele tem, assim, uma identidade fronteiriça, no sentido de sentir dor, sentir sede, sentir fome. Ele tem uma identidade mínima, essa identidade é a autoconsciência. Essa autoconsciência é brutalizada, ela é bem bestial, nesse sentido mais natural, ela é bestializada. Mas não é só nesse sentido que você vai deixar de ser ser humano. Não é só você cair numa civilização de um outro animal. Se você for criado por um mundo, em um mundo diferente, em uma civilização alienígena, do zero, tipo assim, um Klingon, ou um Vulcano, ou uma civilização como Sayajins, pega uma civilização fictícia, escolhe uma. Logicamente que a maioria deles são humanoides, humanoides no sentido de ter braço e perna, então se parece com humanos. Não é que nem um lobo que não se parece com um humano, ou... Bom, primatas se parecem com humanos, só que são peludos, em geral. Entre algumas outras características. Mas pega uma civilização aí que cuide de você. Ensine a língua, cultura e não sei o que lá. Se você ser que cresceu nessa civilização e encontrar um ser humano, um ser humano tradicional, como a gente se vê, você vai encontrar um completo estranho. E não precisa ir muito longe pra pensar isso. Você pode pensar que você acabou de entrar em contato com uma aldeia indígena isolada da Amazônia. Ou você é um navegante português, no século ali de 1400, 1500, investigando os novos territórios americanos. Pode ser aqui na América do Norte, Central ou do Sul. Você encontra um novo povo, uma nova realidade social. Então eu não passei muito longe pra você entender o que eu quero dizer. Agora a gente tem um conhecimento genérico, comum, um senso comum, que existe em outros países. Mas pensa que você nasceu no Brasil com zero anos de idade, zero, um dia, dois, três dias de idade, e foi extraditado e criado por um casal de russos. Você não é um brasileiro, você é um russo. Do mesmo modo como se você for criado por um planeta diferente, um lugar diferente, você não é um ser humano. Você é uma raça que tem a biologia humana, mas o conteúdo é outro. Sabe? E você pode nem sincronizar com o conteúdo outro. Por exemplo, se você é criado por uma tribo de... Uma tribo, uma alcatéia de lobos, você se comporta como um cachorro, como um lobo. Você pensa como um lobo e age como um lobo, mesmo não tendo o corpo de lobo. Se você for criado em uma civilização alienígena de outro planeta, caso você sobrevive, tenha todas as adaptações adequadas, você não vai se comportar como um ser humano, vai se comportar como um deles. Caso você consiga falar a língua deles, consiga se comunicar, consiga interagir culturalmente, se é que eles têm cultura, você vai ser um deles. Vai ter a forma humana e o comportamento diverso. Eu quero dizer que a prioridade para dizer se uma pessoa é ou não ser humano é o comportamento. Então, por que eu estou falando isso em um projeto de vida? Porque você tem um projeto de vida vinculado ao comportamento da comunidade. Não está longe da comunidade. Que nem aquela metáfora. Quando você tem uma macieira, a maçã não cai longe da árvore macieira. Quando você tem uma laranjeira, a laranja não cai longe do pé de laranja. É isso que eu quero dizer. A mesma coisa com a família. Se você tem um pai, uma mãe, uma família, você não é tão diferente da sua família. Por mais que você tenha rebeldia e não sei o que lá, você vai herdar muita coisa. Depende do contato e do quanto está presente ali. O cuidado, o criar junto. Sabe? A mesma coisa na escola. Se você é formado em uma escola X, seja Charlita, seja outra escola, você não cai muito longe do pé da escola. Pode dizer assim. Se você é da periferia da Zona Sul, por mais que você possa, por acaso, ir morar em outro país, ir morar em outro estado, você não cai muito longe, pelo menos no começo da vida, da região onde você nasceu. Como a gente vive num mundo globalizado, isso é interessante. Porque tem o regionalismo. Sabe o regionalismo? Quando você nasce em uma cidade interior, qualquer cidade interior, há décadas atrás, você era interiorano, você percebia isso, você está lá no dedo. Esse cara aqui é de tal cidade, esse cara aqui é de tal estado, esse cara é de tal lugar. Porque ele tinha características e trejeitos muito particulares. Você não caía longe da fonte de onde você bebia. Você era criado por essa comunidade. O que eu quero dizer com isso também é que você percebia muito fácil as fronteiras de identidade cultural. E o que eu quero dizer com o projeto de vida é que o seu projeto de vida é vinculado à sua estrutura cultural. Você tem que entender quem você é culturalmente. Culturalmente falando. Qual é a sua família? Ela é evangélica? Ela é religiosa? Ela é não é religiosa? Sua família é testemunha de Jeová? Ela é testemunha de Jeová? Sua família é ateia? Não é ateia? Quais valores individuais eles pregam? Por exemplo, eu estava conversando com a sala de aula agora antes de começar esse vídeo, numa sala que eu dei aula de manhã. Eu perguntei, seus pais conversam com vocês sobre o futuro de vocês? Eles pegam um dia específico, assim, específico mesmo. Chega lá e... Vamos conversar, filho. Vamos conversar sobre o que você deseja para o futuro. O que você quer? Do que você gosta? Como a gente pode te ajudar nos estudos, ajudar na vida, com dinheiro, com apoio? A grande maioria deles, não. O pai transa, tem o filho, o filho cresce, e ele cria o filho como se fosse alguém ali, e o filho meio que tem que ir sozinho, ir aprendendo que o futuro dele é seguir os passos dos pais. E os pais vão para a escola, ou foram para a escola, e agora trabalham. E essa é a vida do menino, ele vai trabalhar. E eu trabalho até a morte. Eu trabalho, arrumam a profissão, qualquer profissão que você queira. Não tem muita orientação, você vai lá e se vira. Não tem nenhum tipo de tradição familiar, uma tradição de médicos, uma tradição de professores, uma tradição de, sei lá, de biólogos, não sei. Não tem isso. Os filhos, eles caem no vácuo. E esses alunos, eles são abandonados. E sim, abandonados, é abandono parental que fala, abandono pelos pais. Os pais abandonam o converso, abandonam o convívio. Eles são apenas resultado do sexo. Resultado da cúpula. E por acaso tem um nome, por acaso é bem cuidado, entre aspas, bem cuidado, e é meio que empurrado para frente, para escolher um destino que os pais não conseguem orientar. Não tem orientação. Não tem convívio de futuro. É apenas o dia a dia. O dia a dia é ganhar a vida. Então, esses filhos, eles estão ensinados a ganhar a vida. Não caem fora da zona ali familiar. E quando você está num bairro onde a maioria das famílias é a mesma coisa e faz a mesma coisa, como um bairro pobre, que não tem nenhum tipo de ambição de ascensão social, como estudo, outras coisas, o que faz esse indivíduo sair de perto dessa árvore e ir para outro terreno, para outra cidade, para outro comportamento, para outra realidade, é as influências da conexão com outras realidades. Como eu falei, as pessoas do interior, elas têm uma tendência a girar em falso, a ficar na inércia, a sempre seguir o mesmo preceito da comunidade. Então, há anos atrás, antes de internet, antes de toda a comunicação, antes de viagem, você nasceu na cidade do interior, por exemplo, Ibiúna. Lá, sei lá, 100 anos atrás, você ia viver a vida inteira em Ibiúna. Por vezes, talvez, por milagre, saísse da cidade para ir a algum lugar. Você ia viver no seu bairro, fazendo as coisas que seus pais fazem, vivendo no ambiente que os seus pais vivem, comendo as comidas que os seus pais comem, interagindo com as pessoas que os seus pais interagiam, com a comunidade local. E a vida inteira, seus 50 anos de vida, mais ou menos, 50, 60, 70 anos de vida, seria isso. Então, quando você conversa com um caipira do interior, e eu conheci essas pessoas porque eu era de lá, ele era nascido e criado na cidade. De vez em quando, era um caipira que mudava de cidade por alguma situação familiar, de emprego e tal, mas ele mantinha o mesmo comportamento, a mesma crença, os mesmos valores a vida inteira. Se ele era religioso, ele era religioso a vida inteira. Se ele era meio malandro, ele era malandro a vida inteira. Ele mantinha a sua tradição porque ele não caía longe da árvore. Como o mundo ficou muito diverso, muito hiperconectado, então você vê as pessoas e você é influenciado pelas pessoas, seja no YouTube, seja no jornal, seja na TV, no rádio, que é informação. Quando você tem um rádio na cidade, você enxerga o mundo através daquelas informações. Isso quebra a estrutura, árvore, fruto que cai da árvore, perto da árvore. E você, como se fosse por um vento, pelo rio, varrido, para longe da árvore que você nasceu. Então você pode, por exemplo, ver um radialista e querer ser radialista. E sua família nunca teve um radialista na vida, porque você ouvia rádio. Ou você ouve jogo de futebol e ficar querendo jogar futebol a sério. E vira um jogador de futebol porque é influenciado pelos grandes radialistas que narravam jogos de futebol. E começa a jogar bola ali e é influenciado. Ou sei lá, você vai no médico na cidade, o médico cuida de você, você vê que a profissão é bonita e quer se tornar um médico. Mas o seu pai e sua mãe não são médicos. O seu pai é agricultor. Sua mãe é lavadeira. Lava roupa para a galera, lava roupa por encomenda. Seus irmãos também são agricultores ou marceneiros ou, sei lá, coletores, talvez até garimpeiros. Ou que cuida do gado, tem um nome para essas pessoas que cuidam de animais. Pecuaristas. Pecuaristas que trabalham para alguém que tem a dona da terra e tal. Tem que ter uma relação ali de subserviência com o patrão. Você nunca foi patrão e nunca será patrão. Mas você, por ter visto um médico que cuidou de você na infância, você ficou encantado com aquilo porque você teve conexão com alguém que não é a mesma árvore que você, não caiu na mesma região periférica que você, é como se fosse uma nova cidade, é como se fosse uma nova civilização. E você fica encantado com isso. E você fala, eu quero ser médico. E você vaga junto a essa correnteza, esse vento em direção a esse objetivo. E o mundo globalizado é um mundo onde você tem influências, não apenas do médico, radialista, do cara que fez tal coisa, do cara que fez tal coisa. Você tem influências infinitas de várias línguas, de vários países, de várias culturas. Tem as influências musicais infinitas, influências artísticas infinitas, influências de emprego. Você pode ver o cara que, por exemplo, é um soldado norte-americano, você acha que o soldado norte-americano é um máximo. E por causa de um soldado norte-americano, você vai para o exército brasileiro para copiar um soldado norte-americano dentro do exército brasileiro porque você achou um máximo o cara todo armado, emperequetado, engrandecido pelo seu patriotismo, pela sua glória máscula estranha, pode dizer assim. Por vezes acontecem as coisas. Então, o projeto de vida é o projeto de você entender a qual árvore você pertence e de onde você caiu. Depois que você compreender a sua identidade cultural do berço de nascência, você começa a entender aonde você tem de influência outra, ou o que você tem de influência outra. Dando exemplo pessoal, meu pai, ele nunca me ensinou nada, praticamente, não teve tempo também que ele morreu quando eu era meio novo, mas ele nunca chegou para mim e conversou nada, tipo, o que você quer ser da vida? O que você quer fazer? O que você gosta? Como é que foi a escola? Meu pai era meio truncado, assim. Minha mãe também, de vez em quando conversava e perguntava e aprendeu a ler como é que foi, se divertiu, essas coisas mais corriqueiras, né? Mas nunca o plano de futuro, né? O que você gosta? O que você faz? Por que você quer esse destino? Eu vou explicar o porquê que eu quis o meu destino, né? O que é um modo de ensinar vocês também, né? Então, aí minha família era de boas, meu pai foi militar por um tempo, depois foi exonerado do exército porque bateu no general, general ou comandante, uns caras acima da hierarquia dele, tá? Ele enfiou a mão no cara, duas vezes, na verdade, uma vez ele bateu por um motivo, na segunda ele foi exonerado mesmo, foi expulso do exército, depois ele foi metalúrgico por um tempo, lidou com trabalhos mais diversos, depois ele trabalhou para a prefeitura, na garagem da prefeitura de maquinista. Então, pelo que eu sei do meu pai, eu ouvi da minha mãe porque ele não falava dessas coisas, ele não falava a dúvida dele, eu não conversava a dúvida dele, eu nem sabia direito quem era a família dele. Meu pai, ele nunca foi de falar, ele nunca foi de contar a história, quer dizer, ele contava uma história ou outra, assim, de um trabalhador dele que brincava com... Brincava. Trabalhava com dinamite, usava um relógio bonito, só que um certo dia a dinamite explodiu na mão dele, o relógio e a mão dele foram para o saco, ele em vez de falar cadê minha mão, cadê minha mãe, cadê meu relógio, cadê meu relógio? Era uma das piadas que o meu pai contava quando era novo, ele estava mais preocupado com o relógio do que a mão que tinha acabado de perder. Então, é surreal. Então, os contos, assim, de prosa, de fim de semana, de fim de tarde, de novela, assim, que o seu pai acaba contando, eu lembro muito pouco deles porque nunca era direcionado realmente a mim, era uma coisa meio que em família, e eu meio que era... não que eu era, mas eu me sentia meio autista, depois que eu fiquei mais velho eu me sentia meio autista porque eu estava desconectado da vida. Eu ouvia as informações e não fixava elas. Então, muito da minha infância foi dissolvida porque eu não percebia, não maximizava, não guardava pra mim. Eu sempre fui muito desconectado, muito o mundo da lua. Eu era mundo da lua 100%. O tempo inteiro o mundo da lua, no meu mundinho, brincando com o carrinho, fazendo alguma coisa, não entendia bolhufas do que estavam contando. Poucos casos, poucas coisas eu me lembro. Mas, enfim, foi indo, vida vai, vida vem, daí escola, escola, influências, o que que se quer da vida. Aí eu fui conhecendo várias áreas do intelecto, como pesquisador de biologia. Eu gostava muito de biologia. Achava fascinante as humanidades em geral, história, geografia, eu gostava bastante. E de humanidades eu gostava mais do que de exatas porque eu tinha facilidade com humanidades exatas, me deixava estressado. Física e principalmente matemática. Eu lidava bem, tirava nota, decorava e tal, mas era muito sofrido pra mim. Eu tinha um trauma, uma raiva contrária de exatas. Eu sempre fui mais de humanas. Eu gosto de biológicas também, adoro química e biologia, mas eu pensei assim, eu tenho mais facilidade do que eu quero fazer da vida. Aí eu fui criando valores junto a isso. Os meus valores foram criados junto a documentários. Eu era uma pessoa, uma criança que ficava muito sozinha. Não tinha muito contato com a irmã, a irmã, eu ficava muito na minha, assim, muito na minha. Eu via TV. Eu via um canal que eu gostava, que era cultura. Eu via documentário porque eu gostava do documentário, que meus amigos apresentaram o documentário de mundo animal, né? Mundo animal, mundo selvagem, elefantes, guepardos, itas, o mundo dos predadores, águias. Eu adorava Discovery Channel. E nisso eu vinculei minha cultura, o canal Cultura. E eu comecei a ver muito a programação da cultura. Dentre a programação da cultura, com os documentários e outras coisas, tinha documentários de astronomia. Quando eu comecei a ver documentários de astronomia, a família era tradicional, ela era religiosa, ela era católica. Depois foi um pouco de testemunho de Jeová também, depois foi um pouco de evangélica. Minha família era sempre cristã, mas cada variando entre igrejas, sabe? Foi um tempo na testemunho de Jeová, depois foi um tempo na evangélica. E eu de vez em quando não ia também. Eu acreditava em Deus quando era pirrado. Bem pirrado eu mesmo acreditava. Agora eu sou agnóstico. Não sou nem ateu nem nada, só agnóstico. Mas eu comecei a ver as aldeias indígenas na TV, eu estudava isso na escola, eu via a colonização, eu via os padres, a catequização, eu via a astronomia, como é que funcionou o cosmos, o Big Ben, teorias cosmológicas, física quântica, física de partículas, eu ficava vendo documentário. Muito documentário, muito documentário. Também comecei a ver muito documentário de psicanalista, gostava de café filosófico. Eu gostava muito da programação da cultura. E grande parte, o que eu sou hoje, é devido principalmente ao estudo, a escola em si que me abriu as portas com informações, lendo livros, conhecendo outras coisas, influências familiares como o RPG, que veio da minha irmã e do meu irmão, o videogame, que veio também do meu irmão, que eu gostei de videogame por causa deles, que tinha lá um videogame que eu nem lembro o nome, que era, tem um revolvinho assim, nem lembra, um Comic Con, alguma coisa. Eu fiquei viciado em videogame por um tempo, comprei meu videogame com o meu primeiro salário, virei mesmo, virei um sonista, hardcore, na época, quando eu comprei, joguei um monte de jogo, joguei um monte de RPG, por causa dos meus amigos de escola, eu gostei de RPG, não sabia nada de inglês, mas jogava Final Fantasy, jogava os RPGs, não sabia porcaria nenhuma de jogo, jogava o jogo totalmente no instinto, terminava o jogo totalmente no instinto, não mal conseguia ler o que estava escrito, mas jogava o negócio, aí eu gostava muito de caça e carro de corrida, porque eu gostava de Fórmula 1, como eu era viciado em Fórmula 1 e via Fórmula 1 na TV no domingo, na Globo, eu gostava de corrida, então eu começava a jogar jogo de corrida, eu gostava muito de jogo de avião, e daí a S-Combat, jogava jogo de dragão, com aventura e fantasia, então tinha um monte de coisa, Drakengard é da vida, então eu tinha um panorama cultural de jogos, mas meu irmão gostava de HQs, na verdade meu cunhado gostava de HQs, e meu irmão gostava de mangás, eles começaram a comprar uns mangás ali, por causa de Akira, Evangelion, animes da TV como Cavaleiro Zodíaco, eu sempre fui viciado em Pokémon, eu gostava muito de Pokémon, eu decorava todos os nomes de Pokémon, imitava todos eles, na época eu imitava muito bem eles, era cerca de uns 10 anos, 9 anos, imitava bem eles, então tem todo esse panorama de cultura, de infância, que é otaku, cultura do anime, da animação, de desenho animado, fui influenciado pelos meus irmãos em cultura medieval, em cultura de RPG, fui influenciado também por psicanalistas, psicologia em geral, por causa da TV Cultura e os documentários, os palestras que eu via, por astronomia por um lado, também por causa do canal Cultura, por história, que eu me apaixonei bastante por causa da escola, que eu ajudava a história, eu gostava muito de história, eu gostava muito de ouvir sobre o passado, então eu fui criando uma identidade cultural, por quê? múltiplas influências, se fosse só meu pai, minha mãe e minha família, eu não teria grandes influências, eu trabalharia, sei lá, de um vendedor aqui, ou um trabalhador braçal ali, um maquinista, um motorista, alguma coisa bem mecânica, sabe? Sem grande aprendizado, sem grande estudo, porque meu pai e minha mãe, fizeram até a quarta série só, eles não eram pessoas que, tipo, ah, tinham um grande conhecimento, meu pai, acho que nem sabia que era química direito, minha mãe também, minha mãe, pelo amor de Deus, ela tem problemas, e mais problemas, por causa que ela, enfim, problemas psicológicos, problemas orgânicos, mesmo cerebrais, enfim, ela é esquizofrênica, e bipolar, entre outras coisas, então eu tinha uma família muito diversificada, meu pai era mais fechado, mais tranquilo na dele, eu era mimado, porque eu era o filho mais novo, e meus irmãos sofriam bastante, mas me influenciaram bastante, então eu aprendi a gostar de escola, para competir com os amigos, porque competia com os amigos, eu não queria ficar para trás, eu não gostava de ser menosprezado, então eu aprendi a ser inteligente e nerd, para ganhar nota, ganhar nota no sentido de ganhar um parabéns mesmo, de ganhar um afago, de ganhar um, ah, você fez outra lição, que é domesticado mesmo, eu fui adestrado pela escola, então eu gostava de tirar nota, era uma situação de, de não negarem a minha identidade, então eu corri atrás, e eu nunca fui muito bom na escola, eu sempre tive muita dificuldade de aprender, muita coisa, eu sempre tive nada de exatas, eu chorava, eu esperneava, eu ficava puto, eu era mimado, birrento, para caramba, eu não conseguia fazer atividade, eu ficava estressado, pedia ajuda, eu não conseguia entender, eu não conseguia entender, eu ficava puto, fui aprender a fazer conta divisão, na quarta série, na quarta série, era para ter aprendido na segunda, ou na terceira, eu fui aprender na quarta, eu trazei nisso aí, mas depois de um tempo, eu comecei a lidar, mais ou menos, com a maneira mecânica, a psicologia, o emocional foi amadurecendo, e a minha, digamos, a fruta que eu sou, entre aspas, a semente que eu sou, que caiu de uma árvore, foi sendo arrastada, e influenciada por uma correnteza, essa correnteza era a TV, principalmente a TV, as influências de pessoas que, não tinha YouTube na época, era só TV mesmo, não tinha internet, banda larga, nem nada, depois que veio a internet, com os animes e tal, o RMVB, uns arquivinhos de 40 MB, umas coisas bem tosca, lá nos primórdios da internet, banda larga, lá nos anos 2000, bolinha, nessa época, bem faz tempo já, depois do World War II Center, mais ou menos, 2003, 2004, nessa época aí, tinha mais internet, mas antes disso, era brincadeira, era conversar com os amigos, jogar bola na rua, me divertir no bairro, fui muito moleque, pular corda, nem tanto, não era de bicicleta, mas, não sei, mas, brincando o dia inteiro, brincando o dia inteiro, ou com os amigos, ou sozinho, eu brincava muito sozinho, eu tinha todo o mundo, e é nesse ponto também que eu falo, que eu era meio autista, entre aspas, porque o mundo da fantasia, na minha cabeça, e o mundo da fantasia, era a minha realidade, eu ficava imerso nele, horas e horas, assim, eu lembro que eu fazia umas coisas nada a ver, assim, como poderzinho mágico, eu pensava que tinha habilidades, é, é, psíquicas, umas crenças bem idiotas de criança, não tinha amigo imaginário, mas tinha umas coisas estranhas, assim, sabe, umas pirações mentais minhas, eu era bem, imaginativo, pode dizer assim, bem fora da caixinha, bem criativo também, em certo sentido, bem criativo, mas, ao mesmo tempo, eu fui moldando com a minha psicologia, aí, na relação social na escola, eu sofri bullying, fui traumatizado, eu fiquei puto com a escola, eu virei rebelde, nessa época, eu virei, não punk, mas, eu me tornei antissocial, eu me tornei extremamente antissocial, da sétima série, da sexta série em diante, eu era uma pessoa, depois dessa série, eu era outra pessoa, e no colegial, isso fortificou muito, eu era outra pessoa, me envolvi com um pessoal, que era mais metaleiro, mais hardcore, mais punk, então, tive influência de comportamento, dessas pessoas, e violento, muito violento, verbalmente violento, fisicamente também, nunca, sempre fui um estourado, para ver o curto, estava estressado, mas fiquei muito violento, por quê? Porque eu estava em um ambiente estressante, que era a escola, com pessoas, e uma autoestima muito destruída, muito destruída, e minha autoestima era, o pó, só o pó, assim, naquela idade, eu era muito arrebentado, não tinha, sei lá, não tinha nenhum tipo de, sei lá, era mal mesmo, estava muito mal, naquela época, estava muito, muito, muito depressivo, violento, ao mesmo tempo, criativo, sabe aquela melancolia, da criatividade, melancolia, da ganância, eu era muito ganâncioso, eu gostava de conhecimento, eu gostava de ler, eu gostava de mangá, eu gostava de aventura, eu gostava de ficção, eu gostava de videogame, eu gostava muito, das coisas fantasia e tal, eu era do mundo da fantasia, totalmente, eu não dava tanto valor, para a minha família, mas eu estava vinculado, na fantasia, daí, bola vai, bola vem, e comecei a ficar velho, porque você vai, termina a escola, não tem mais aquele ambiente opressivo, mas você fica no limbo, eu fiquei no limbo, durante 3, sem faculdade, sem cursinho, sem trabalho, só vivendo a vida, no limbo, assim, bem no limbo, eu fiquei, só que depois dos 21, nos 22 anos, eu fiz cursinho, depois eu tinha um problema, saúde e tal, me ferrei bastante, só o teu imune, me ferrei bem legal, naquela época também, dei umas treta familiar, também básica, com a minha mãe, depois meu pai, já tinha falecido na época, mas dei umas treta familiar, fodida, por causa de, peculiaridades da família, dos irmãos, da mãe e tal, meio que, por tabela, fui arrebentado nisso também, mas a culpa também foi um pouco minha, porque eu era uma pessoa um tanto, e ainda sou uma pessoa um tanto dark, bem dark, tanto é que, quando as pessoas veem, me dão liberdade demais, elas percebem que eu sou extremamente, destruidor, negativo, pessimista, trágico, eu sou muito tragédia, bastante, se eu não consigo pensar de maneira, colorida, nem lascando, eu sou muito negativo, mas, tudo isso vinculado ao que? É uma, há um viés de sentimento, um sentimento no mundo, que me agrediu, o mundo me agrediu, não foi a minha família que me agrediu, foi o mundo que me agrediu, principalmente a escola, a cultura vinculada, a cultura de séries, e de documentários, e de aprendizado, o mundo do aprendizado, que a TV Cultura me ensinou, de fato, a TV Cultura é fundamental na minha formação, porque eu vi aquilo lá o dia inteiro, ou grande parte do dia, enquanto eu não estava brincando, enquanto eu estava vendo cultura, eu não via outro canal, eu só via a TV Cultura, eu não via aqueles programas toscos, eu não gostava de programas toscos, alguns eu via Big Brother e tal, umas coisas assim, porque todo mundo via, mas no início, não é o primórdio de Big Brother, é o primórdio de, sei lá, aqueles programas meio toscos, jornal, eu gostava de jornal, e aí eu era nerd, por que eu era nerd? Eu virei nerd, porque eu era competitivo, e porque eu gostava de conhecimento, eu gostava de absorver coisas, então, nerd, traumatizado, rancoroso, meio porra louca, por causa do bairro, o bairro era um bairro pesado, as pessoas eram rebeldes, os jovens eram muito rebeldes naquele bairro, eram criativos, mas eram muito destrutivos também, era interessante, entre aspas, alguns mais velhos eram mais destrutivos, eu andava com a galera um pouco mais, um pouco mais punk, em certo momento, tinha uns caras que eram mais divertidos, que eram metaleiros, músicos, as galera mais assim, tá ligado? E... Fora as amizades também, a minha personalidade agressiva, a minha arrogância, eu era muito arrogante, muito arrogante, entre outras coisas assim, e a minha habilidade em começar a formular questões, eu era muito questionador, muito questionador, ao ponto que eu parei de ser religioso, por conta própria, porque eu comecei a questionar coisas, e descobrir que coisas não tinham respostas, lógico, estudando em volta, estudando o descobrimento do Brasil, estudando astronomia, entendendo sobre outras coisas, tendo outros dogmas, outras informações, que eram de outras áreas de conhecimento, fui perdendo o lado religioso, até um ponto onde ele começou a ficar bem bamba mesmo, eu fiquei agnóstico na... Eu fui ateu por um tempo, depois eu virei agnóstico, porque eu não queria agredir nenhum tipo de fé e crença, porque eu percebi que o conhecimento em si é crença e fé, não importa qual conhecimento que seja, seja religioso, seja científico, é pra mim a mesma coisa. Então eu fiquei agnóstico, como um modo de ser generoso, em relação às pessoas que, por acaso, tem um vínculo afetivo humano com uma divindade, tá de boas. Mas eu acho que um cientista, com um pragmático, com alguém que tem realidade de maneira mais racional, é também religioso, pra mim não faz diferença nenhuma, não tem diferença entre um e outro, é só dois lados da mesma moeda. Mas enfim, aí fiz lá, o meu irmão me ajudou, fiz cursinho, aprendi ainda mais, revi o colegial duas vezes, eu revi informações de história, de geografia, continuava muito preso a conhecimento, conteúdo de documentário, conteúdos de investigação científica, divulgação científica, pega o termo divulgação científica, eu sempre fui um consumidor de divulgação científica, consumidor de coisas que extrapolam a academia. Então eu domino, eu sou uma esponjona, eu era uma esponjona, eu sempre fui uma esponjona, eu deixei de ser esponja, devido à faculdade. Até a faculdade eu era uma grande esponja, só que na faculdade o negócio me pegou no tranco, então eu fiquei afunilado, aí me especializei. Eu me especializei em filosofia, tanto é que vocês podem perceber no canal do YouTube que eu só falo de filosofia com um ângulo completamente corrompido, porque eu me especializei em filosofia sendo um baita lazarento, eu não sou um acadêmico, eu não sou um pesquisador, eu sou um nada falando do que eu quero, pensando como eu quero, porque eu era assim na adolescência, eu mantive isso, eu me desvinculei da religião, eu me desvinculei dos dogmas, eu me desvinculei do ego, e nessa parte eu também comecei a ir mais para o budismo, para o espiritualismo, para os pensamentos de vazio, de nielismo, eu era nietziano sem ter lido Nietzsche, pode-se dizer assim, sempre fui nietziano sem ter lido Nietzsche. E aí eu entrei na faculdade de filosofia por puro capricho. Na verdade capricho é porque eu não entrava na faculdade de psicologia, porque eu não conseguia passar na nota de corte nem no ascano, então eu falei, vou fazer mais um ano de cursinho não, eu vou entrar na faculdade que dá para entrar e fico lá. E acabei entrando em filosofia. Então eu quero dizer com tudo isso, a árvore que é de onde eu nasci é uma árvore de pessoas que não tem nem a quarta série completa, ou quarta série completa, sabe ler e escrever só. É uma árvore que visa o trabalho dentro de uma sociedade comunitária, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, sem sair das fronteiras da cidade, sem expandir os horizontes. É esse tipo de pessoa que eu deveria ser se eu ficasse vinculado à minha família. Eu quero dizer essas coisas por quê? Porque vocês têm que pensar quem vocês são. Vocês são paulistas em geral, tudo não é para paulistas. Não são no interior. Aqui tem muitas pessoas, eu conheço alunos, que nunca foram no Ibirapuera, mal conhecem a Avenida Paulista, mal vão para o centro de São Paulo, só vivem no bairro. Nem tem dinheiro para ficar pegando transporte indo para lá e para cá e a família não leva. Nunca foi em museu e está em São Paulo. Nunca foi em parques e está em São Paulo. Nunca foi no zoológico e está em São Paulo. É do lado. Horas de viagem, porque a cidade é grande, mas é horas de viagem. Uma, duas horas de viagem e você está nos lugares. Mas não tem vivência cultural. Ou seja, estão perto da árvore. E qual é a árvore de vocês? A família. Porque vocês são periféricos e, infelizmente, mais pobres e não têm o vínculo com a cultura que uma classe média tem. E por que eu conheço esses lugares aí tipo a Ubirapuera, uns lugares aqui e ali? Porque eu estava na USP, que é uma faculdade elitista. Eu tinha amigos elitistas. Ou, entre aspas, elitistas no sentido de estar na faculdade. Elite acadêmica, pode ser elite intelectual, informação e progresso. E nisso eles acabavam me contaminando com essa cultura deles. Eu fui contaminado por um modo de vida paulista. Entre aspas, porque eu sou avesso a isso também. Eu conheço muito pouco. Mas, então, a minha árvore, que era a minha árvore lá do interior, virou uma árvore que virou uma árvore de faculdade, com conhecimentos de faculdade, no caso, filosofia. Uma árvore com o modo de vida e o modo de comportamento da faculdade, que é drogas, rock'n'roll e sexo. Não. Drogas um pouquinho. Rock'n'roll bastante. Rock'n'roll é divertido. Mas, não. Eu sou um zero à esquerda na parte biológica. Ainda continuo sendo nerd, ainda continuo sendo antissocial. Muito antissocial. E muito traumatizado pela minha herança do colegial, minha herança do fundamental, arrebentou com a minha vida. Bastante. Bastante. Mas, ainda assim, eu consigo lidar com a comunicação. Eu aprendi a me comunicar com as pessoas. Em vez de ficar que nem meu pai, uma pessoa mais cisuda, de poucas palavras, uma pessoa mais na dele, e não conversa prosas longas, prosas elaboradas, eu não. Eu sempre fui o contrário disso. Eu sempre fui falante. Falante. Verbo rágico. Até a palavra que o pessoal usa, né? Prolixo. Prolixo pra cacete. Eu era prolixo pra caramba. As minhas conversas duravam horas. Literalmente horas com os amigos. Horas e horas e horas falando. E não de coisa bobinha, não. Questionamento válido mesmo. Questionamento psicológico, questionamento existencial. Eu sempre gostei muito de entender pessoas, de questionar pessoas, entender motivações. Eu sempre fui pro campo da psicologia, por causa daquelas negócios que eu vi na cultura também. Mas eu sempre pensei muito sobre o ângulo pessoal, individual, psicológico do negócio. E daí pensando do ângulo existencial também. Eu sempre fui existencialista. Existencialista, digamos, psicologista, e nihilista. Nihilista, existencialista, psicologista, trágico, fatalista, pode dizer assim também. Então tudo isso me compunha na identidade. E eu entrei com isso no cursinho e eu fui com isso na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, em vez de eu aderir à pesquisa, abraçar o viés academicista, eu neguei isso. Eu neguei isso junto com os meus amigos. Eu neguei isso e os meus amigos que ficaram lá. Então eu me abandonei, eu me excluí do sistema acadêmico. E por que eu tô dando aula aqui no ensino público? Porque é o único lugar que eu tenho pra ganhar dinheiro. Eu só posso trabalhar ali. É literalmente a única possibilidade de alguém que formado em filosofia de viver a vida, de dar, enfim, de pensar o mundo, de exercer a profissão, ter um salário. eu caí de paraquedas na educação. Eu falo pros alunos, eu não escolhi isso aqui. É a única alternativa que eu vi. Porque eu tava asfixiado, tinha terminado a faculdade, tava com o diploma na mão, não tinha o que fazer. Ou vou procurar emprego. Vou procurar emprego onde? Meu diploma serve pra isso, não serve? Pra conseguir aula. E eu fui buscar aula, buscar me cadastrar na rede de ensino e virar professor. E eu não sou concursado, eu tô contratado. Tô contratado. Então, meu contrato é temporário e limitado. Eu sou o varza e a varza da varza. Então, eu tô ali contratado pra exercer a profissão que o meu próprio diploma permite. Os meus diplomas, tanto de bacharelado quanto de licenciatura, porque eu tenho os dois. E por que eu tenho os dois? Pra ter oportunidade de trabalho, porque se eu fosse só bacharel, eu tinha pouquíssimas oportunidades. Filosofia não serve pra nada, quase, no campo de atuação social. Quase pra nada. Você tem que ter outras possibilidades, outros contatos. Mas, por sorte, a área da educação e da formação, do ensino básico, ela tá contratando muito porque você precisa de professor, ainda mais na zona sul de São Paulo, que quase não tem professor. Então, eu dei muita sorte. Tirando outras sortes ali que eu dei, como Inova, que é esse aqui mesmo, Projeto de Vida, Tecnologia e Letiva. Nos dois primeiros anos de aula que eu dei, eu só dei essa Inova, eu não dei Filosofia, que é onde eu sou formado. Só agora no terceiro ano que eu tô dando aula de Filosofia. Só agora no terceiro ano que eu peguei a minha matéria de verdade. Nos dois primeiros anos, eu não consegui pegar. Se eu fosse dar aula, eu daria aula de Eventual. Se eu não tivesse as matérias de Nova, eu daria aula de, sei lá, Substituto, mas não como professor efetivo, porque eu não tenho aula de Filosofia. Não tenho aula de Filosofia. É difícil de pegar quando você começa a carreira. Mas eu dei sorte, o Estado reformulou os negócios, fez umas besteiras aí. E no fim das contas, por milagre, por sorte, eu comecei a formar a carreira de verdade. Comecei agora, nesse ano, na verdade. Nesse ano eu tô começando a formar. Então vocês pensarem, qual é o meu projeto de vida? Ouvindo a história da vida do professor, que é aquelas aulas ridículas que o professor de Zé Zé Zidão, eu tô dando ela agora, que é a história de vida do indivíduo, do indivíduo professor. Ele fica falando das histórias de tiozão dele, que é o que eu tô fazendo agora. Então o ponto é, o projeto de vida de vocês, entendeu como o rio e o vento tá influenciando a vida de vocês. E o rio e o vento, professor? A cultura que você tem. É o taco, não é o taco, gosta de sério, não gosta de sério, gosta de videogame, não gosta de videogame. O porquê que você gosta dessas coisas? É leitor, não é leitor? Eu virei leitor, mas por causa dos mangás e por causa dos livros também. Eu sempre gostei de livros, meu pai levava na biblioteca. Isso o meu pai fez. Me levava na biblioteca com a carteirinha dele de biblioteca e falava, pega um livro. Eu escolhi os livros. Eu lembro dos livros que eu pegava. Era do Cachorrinho Samba. Livro russo de um cara lá, de um cachorrinho que faz umas aventuras e tal. Um livro infantil lá, quando eu tinha aprendido a ler, né? Dez anos. Eu pegava o livro com ele, ele me criou na literatura e depois minha irmã com Senhor dos Anéis. Depois meus amigos, meus professores emprestando Harry Potter pra mim do... Tinha uma professora que tinha uma filha que ela tinha ganhado os livros de Harry Potter, ela pegou o livro da filha e me emprestou. E emprestou pra mim e pra um amigo meu. A gente começou a ler Harry Potter com o livro emprestado da professora. Tem ideia? Aí, Stephen King, Harry Potter, James Crabble, acho que é James Crabble, o cara do Shogun. Mangá, mangá, muito mangá, porque meu irmão gostava de mangá. E aí eu fiquei otaku, né? Completamente otaku. Sou otaku 100%. Eu quase não leio o livro mais, só leio o mangá. Mas eu gosto de livro também. Mas eu tenho muito mangá, sou viciado em mangá. Igual anime, eu sou otaku, só vejo anime, não vejo série, não vejo filme. A grande maioria do meu conteúdo de consumo cultural é otaku. É mangá e anime. Praticamente tudo. E videogame eu queria jogar mais, mas não tem como, porque o tempo hábil não dá mais. Eu sou muito viciado em videogame. Eu varava noite em cima de noite jogando videogame. Eu varava duas, três noites, assim, dormindo duas, três horas por dia pra jogar videogame. Eu era muito hardcore. Ia pra escola, eu jogava videogame. Ia pra escola, eu jogava videogame. Meu pai ficou puto comigo, na época ele tava quase batendo as botas. Tava bem velho já, depois ficou doente. Por causa do pulmão dele estourou por causa do cigarro e tal. Teve embolia, outras coisas. Mas na época, eu até fazia mal pra ele porque eu era um rebelde, lazarento, gostava de jogar videogame, só que eu fazia barulho, né? Porque eu varava à noite jogando videogame. E não conseguia dormir. Por causa da luz e tal. Mesmo com o som abaixo, ele tinha a luz, né? Que atrapalava ele pra ele dormir, ele ficava puto comigo. Mas eu era mimadinho, então ele deixava. Então ficava meio termo assim. Mas jogava muito videogame. Muito videogame. Na época que eu comprei o meu Playstation lá pros meus 14 anos, mano, terminei muito o jogo. Porque era um tipo de coisa que eu ia na casa dos meus amigos ver eles jogarem. Eu não jogava, eu via eles jogarem. Eu ficava puto porque eu queria jogar, mas não tinha meu videogame. E quando eu tive o meu videogame que eu comprei, meu, foi assim, catarse. É a mesma coisa com os mangás. Eu tinha muitos mangás que eu não podia comprar. Quando eu peguei bolsa de estudo da IC, que é pesquisa, iniciação científica na faculdade, eu gastei tudo em mangá, cara. Tudo em mangá. Porque o mangá tava... Eu queria comprar, eu queria comprar e não podia comprar. Então eu faço essas coisas. Eu sou muito viciado em anime e mangá e jogo. Só que o jogo eu mandei um pouco mais pro lado porque eu não tenho como mais manter essa rotina de jogo porque eu sou muito viciado. O jogo me suga demais. Me suga demais. Então essa é a minha cultura. Pensa em você. O seu projeto de vida. O que você quer fazer do futuro? O que você gosta? Tá vinculado com engenharia? Tá vinculado com tecnologia? Tá vinculado com alguma área específica da escola que você gosta mais? História, geografia, filosofia, por vezes. Por causa que você gosta do professor, às vezes um aluno chega pra mim e fala o professor gosta da sua aula e tal. Tô pensando em fazer filosofia. Faz, ué? Entendeu? Mas toma cuidado. Vou avisar como é que funciona, né? Porque não é assim também, né? É uma área complicada e tal. Eu me lasquei bem nela. E os meus colegas também. Ou eles foram dar aula no ensino público ou ficaram na pesquisa. A um ou outro. A maioria ficou na pesquisa. Alguns estão no ensino público. Eu perdi o contato com alguns. Infelizmente. Mas também estão dando aula. São professores aí. Uma escola aqui, uma escola ali. Algum concursado já. Que passou num concurso numa cidade pequena e tal. Então eles estão se virando, né? Alguns foram fazer pedagogia pra ampliar a carreira. Bacana também. Eu não tenho coragem de fazer outra faculdade por enquanto. Pra abranger, né? A possibilidade de atuação, né? Pra você não passar fome. Por enquanto eu estou só no ensino básico mesmo, dando aula de boas, que nem eu estou fazendo aqui. Então a lógica é essa. Qual a árvore que você veio da árvore que você veio que é a vó, vô, pai, mãe, irmã, irmão. Onde você mora. Localização geográfica é muito importante. A língua que você fala. Os costumes que você tem. A crença que você cultiva. Os valores que você cultiva. A escola que você frequenta. Eu tive muita sorte com a escola que eu frequentei lá no interior porque a escola era boa. Não sabia que ela era boa. Eu falo pros alunos. Eu fui perceber que a minha escola era boa quando eu fiz cursinho por dois anos. Primeiro com 18 anos e depois com 21, se eu não me engano, ou 22. Eu fiz cursinho. Na primeira vez eu não pude vir fazer faculdade aqui porque não tinha como. Eu morava no interior. No mesmo ano passado no Enem e tal. Com a nota de corte, mas não consegui fazer faculdade. Aí na segunda vez eu ia fazer uma Kenzie com 100% de bolsa no Enem. Mas não consegui. Eu meio que abandonei também no decorrer do negócio. Aí na segunda vez eu prestei filosofia e passei na USP e fiquei na pública mesmo pra não ter que ter bolsa nem nada, nem risco de nada. Eu tava morando em Cotia na época. Então era mais fácil pra eu não fazer USP. Eu não tava nem morando em São Paulo na época. Tava morando em Cotia. Mas dá pra fazer o bardeamento de uma constante, né? A cidade é próxima de São Paulo. Mas enfim. Aí o ponto é pensa qual a língua que vocês falam, quais as crenças que você tem. A escola que você estuda é muito importante porque ela define muito do que você aprende. Falando pros alunos na sala de manhã eu tava falando pra eles ó, a escola que você tá tem os professores que você tem. Esses professores eles garantem pra você o futuro é muita responsabilidade. Você não tem ideia. Se o professor de matemática é ruim, você vai mal em matemática no vestibular. Porque você não gosta do professor porque o professor não tem didática porque o professor não tem trato humano não consegue. Então o professor ele pode estar destruindo uma geração inteira. Eu falei isso pra aluno. O professor pode estar destruindo uma geração inteira e forçando todos os alunos a não passar no vestibular porque eles não entendem de matemática. Um professor um professor de matemática ou de português pode destruir uma geração inteira de alunos que ele ensina na escola. Esse é o nível de responsabilidade de um professor. Esse é o nível. É a mesma coisa com o pai também. O pai pode destruir o filho. Pode destruir o filho. Por bater por crer errado por não conversar. Destrói o filho no sentido de guiar por um caminho diverso. Você podia ser médico você podia ser engenheiro você podia ser astronauta mas a sua família a sua escola a sua comunidade não favoreceram. Entendeu? É por isso que eu tenho que pensar no projeto de vida com a noção e autoconsciência de quem você é aonde você nasceu qual cultura você tem quais valores você tem qual escola você frequenta aí que você vai usar tudo isso como parâmetro pra saber onde estão te boicotando onde estão amaldiçoando o seu projeto de vida amaldiçoando você está sendo amaldiçoado literalmente condenado a um futuro devido a família escola em parte você também porque você se torna um adolescente e reflete a árvore de onde você caiu você é a mesma árvore de onde você caiu essa árvore que você está próximo é uma árvore violenta uma árvore que não tem um bom professor é uma árvore que não tem uma boa comunidade é uma árvore que não tem um fundamento financeiro na família não tem um fundamento cultural fundamento financeiro ou fundamento cultural dentro da família a árvore que você está caindo que é o pé de onde você está indo é esse e eu perguntei para os alunos como é que seus pais se tratam como é que é a vida dos seus irmãos como é que funciona como é que é a renda está dando certo para sua irmã como é que funcionou que bom que deu certo outras pessoas estão trabalhando de pedreiro trabalhando de ajudante de carregador de entregador de pizza sei lá o que é trabalho periférico não vai estudar vai sair do colegial com o diploma para virar padeiro talvez conseguindo juntar um dinheiro para fazer um cursinho para dar uma faculdade sei lá uma Unicamp uma Unicamp não uma Uniso uma Unicamp não tem qual uma Unip uma Yanguera uma faculdade X aí de que custa uma grana uma faculdade online ganha um diploma chorado e com esse diploma chorado consegue sei lá ser um técnico da Sabesp um eletricista nível 2 nível 3 sei lá tecnólogo de alguma coisa um consertador de celular um autônomo qualificado a aluna ficou puta comigo porque eu desqualifiquei muitas pessoas que trabalham de uma maneira autônoma falei bosta mesmo eu tenho que pedir desculpa porque eu falei umas bosta mas um autônomo meu filho não é fácil não você não aposenta você não paga imposto você não tem nada na vida você tem que se virar sozinho e é o que a sociedade está guiando vocês ela não está guiando vocês para a faculdade está guiando vocês para trabalhos precarizados onde você não aposenta você vende balinha no sinal ou algo do gênero ou pode ser que arrume celular arrume computador e se vire nisso que bom que você tem fluxo financeiro e consegue estar dando conta do negócio que bom mas não é todo mundo que deu sorte tem muita gente que não dá sorte mesmo e acaba caindo num ciclo vicioso um efeito colateral pernicioso que é ficar perto da árvore é como eu falei se fosse para levar em consideração de onde eu vim eu devia ser agricultor eu devia estar plantando e colhendo no interior eu devia ser isso algo próximo a isso porque alguns familiares meus eram isso aí se tornaram outras coisas em 40, 50 anos minha tia parou de ser agricultora para trabalhar no serviço de público ela passou num concurso público e agora ela é guarda ela é guarda num prédio da prefeitura tem um nome para a função dela não lembro agora mas ela só fez isso depois dos 40 anos construindo a vida sozinha não tinha família para construir ela estudou sozinha ela ralou sozinha minha tia é uma heroína ela desconstruiu sozinha o futuro dela agora está numa casinha com o carrinho da minha boca casada com a família dela vivendo ali o carrinho da minha boca foi cruel o carro dela estava zoadinho mas ela conseguiu construir a vida inteira sozinha ralando um monte trabalhando de sol a sol na horta um monte de patrão diferente vendendo os alimentos e dando um jeito ganhou uma casa do CDHU vendeu a casa coisa assim foi ajudando um jeitinho sabe mas sofreu sofreu pra caramba minha tia e outros familiares também eu tenho vários tios mas esse específico eu conheço mais a vida que estava mais perto de mim os outros moravam em outras cidades eu não conheço direito então esse é o ponto a árvore que você da onde você veio é onde você cai eu dei muita sorte mas muita sorte por causa do meu irmão ter feito fatec e depois outras coisas assim depois eu ter feito cursinho porque ele pagou o cursinho aí passou no vestibular agora eu sou professor então fui sendo influenciado e jogado com a maré e com o vento com o rio e tal então pense nisso esse é o central da aula a aula vai acabar daqui em 40 segundos qual é a árvore de vocês? cultural familiar geográfica de país mesmo como é o macro do país a política do país as oportunidades do país o ensino, educação saúde, educação transporte entre outras coisas como é que é a situação de vocês porque você tem que fazer o projeto de vida levando em consideração todas essas circunstâncias elas determinam não o êxito a dificuldade o grau de dificuldade e o êxito no seu objetivo isso é um projeto de vida e aí a aula acaba por aqui até a próxima na semana que vem e essa aqui tem um plantão de dúvidas que é a segunda metade valeu aí galera até mais acabou-se tá isso aí pessoal do youtube o bs grato mesmo essa aqui foi uma aula bem pessoal falando um pouco do meu projeto de vida de origem mesmo as minhas origens familiares culturais culpa qualquer coisa mas é isso aí brigadão pessoas até mais até breve e aí e aí O que é isso?